E aí, gente? E aí, Alan? Beleza, velho? Vamos lá? Tudo beleza, vamos lá, velho. Vamos lá, porque esse serviço aqui é um Gmod, Mike. É um Gmod? Não sei, você vai ter que me explicar, Alan. Você vai ter que me explicar. Olha, velho, eu diria que é tipo um parkour versus sniper, se é que você me entende. Tipo um parkour... Parkour? Olha, sai correndo já, pega a profissão que os caras são insanos aí, velho. Sem ver, né? Gente... Se duvidar, até já fiz isso aqui, gente, mas como o Mike tá aí, é novidade, né? Pega a proteção, velho. Ó, cuidado com os sniper lá, velho. Ai, caraca. E vai devagar, velho. Não tenha pressa, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Meu Deus do céu. O cara terminou de matar. Você já morreu, velho? Eu não. Ah, você é sniper. Eu sou sniper, velho. Ah, ele é inimigo, gente. Eita. O cara é o todo inimigo. O cara é o todo cobrão, gente. Ah, velho. Não tenho culpa, Alan. Cadê você, mano? Putz, velho. É tenso. What the fuck? Uh, passei. Passei de um. Show. Ah. Boa. Meu Deus do céu, velho. Esse aqui é muito tenso. What the fuck? Que isso, velho? Você viu? Vi. Nossa, velho. Fui pipocado no meio do carro. Ah, velho. Eu tô dando tiro nos caras e os caras não morrem, mano. Ah, jogaram um cano em mim, velho. Assistência. Jogaram um cano? Não é? Sei lá. Derrubaram um monte de cano em mim, né? É mesmo, velho. Que loucura. Ô, massa que o cara colocou colete em várias etapas aqui, velho. Isso aí é bom, hein? Gostei. Eita. O cara é com carro, velho. What the fuck? Que isso? Só tem um, velho. Um carro não caiu um carro. Ele tá indo bem, velho. Tá indo bem. Tá mesmo? Ó, muito bom, velho. Nossa, ele tá muito rápido, velho. Como assim? Que louco, velho. Morreu. Nossa, vocês... Não. Vocês se lascaram agora, velho. Só te digo isso. Sério? Faleceu, Mike. Faleceu. Eu não, velho. Sério, Mike. Você faleceu. Luka Gamer vai destruir geral. Por quê, velho? Caraca, velho. Eita, porra. Como assim, velho? Tinha lá, gente. Boa, Luca. Como assim? Tem um tanque, velho. Hã? É, o cara termina o parkour e ele tem direito a matar todo mundo, né, velho? Ah, mas que maldade, velho. Agora veio de vocês, velho. Relaxa. Não, mas é maldade sabe por quê? Por quê? Porque são poucas as vezes que aparece o inimigo ali, velho. Ah, sim. Mas é que tem uns serviços que são parecidos e que são muito roubados pelo Sniper. É, tem. Tem isso, né? Tem isso também, né? Vamos lá. Agora tem que ser no gás, hein, velho? Aí, aí, aí. Ai, meu Deus. Olha os caras. Olha o bicho vindo, gente. Corre. Olha o bicho vindo. É bem isso mesmo, hein, velho? Calma. Muita calma. Vamos só ver os noobzinhos, né, gente? Espera aí. Os noob? Os noob? Os noobs. Ó, o Vinigum foi. Caras. Ah, não, velho. Eu também vou, velho. Foi, 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 foi. Vai. Nossa, consegui, mano. Não acredito. Valeu. Peguei. Olha os canos, velho. Coitado, mano. Que dó. Gente, que maldade com o cara ali, velho. Tá maluco sendo ali, velho. Eu fui. Eu fui. Nossa, eu tomei pipoca, velho. É, eu não acertei o Mike, gente. Eu acertei, velho. Veio. Que pipoca foi esse, velho? Não sei, velho. Eu acertei um tiro em você, velho. Nossa. Uou, tá ligado quando a gente fica com... Nossa, embolei no ar. Ah, velho. Hã? Mike morreu. Fale-se. Ah, velho. Eu fiquei no... Nossa. É muito azar, gente. Fala sério. Eu passando... Ih, já era, velho. Vocês ferraram. Nossa, eu vou pular, velho. Eu vou pular, hein. Chegou... Chegou dois do nosso time, velho. Uau, sabe o que aconteceu, mano? Hã? Foja, ó. Eu furti, velho. Não sei como, né, velho. Eu me matei, velho. Não tem como fugir, né, gente? Olha só. Cara... É justo. Eu fiquei no lado... Sabe aquele... Aquele... Caminhão de bombeiro que caiu? Sei, sei. Eu tava passando do lado dele, velho. Ele explodiu bem na hora. Nossa. E ele caiu certinho. Eu não sei por que ele explodiu, tá ligado? Aham. Acho que ele ia ser por causa da altura, né? É, pode ser. A tua vez vai ser malandro, Alan. Vai ser malandro? Olha os caras lá, olha os caras lá, velho. Eita, porra. Eita, porra. Boa. Quase, hein. Os primeiros sempre... Eu dei tiro, hein, velho. Não vale a pena ligar com a lesta. Tomou, tomou. É meio tenso de jogar aqui, né, velho? Demais, velho. Ai! Não acredito que eu errei tiro em você, velho. Nossa, o maluco pulou tudo, velho. What the fuck? Boa, garoto. Ô, velho. Atirei naquele carro branco pra cair os canos. Isso. Tipo, tá vendo os carros voando ali, velho? Sim, sim. Se você dá um tiro neles que eles caem. Olha o carrinho rosa, velho. Boa. Que louco, velho. Ah, tô vendo essa zoeira, hein, ó. What the fuck, velho? Nossa, eu vou longe, velho. Ah, como assim? É muito cruzado isso aqui, velho. What the fuck, gente? Será que os caras já estão passando lá, velho? Ah, velho. O caminhão de bombeiro me travou aqui. Ele vai explodir essa porcaria ainda, velho. Tomara, velho. Porque foi assim que eu morri. Ah, Alan. Olha isso, velho. O Alan tomou tiro nas costas, velho. Não morreu. Como assim, velho? Ah, velho. Esse caminhão me atrapalhou demais, velho. Na moral. Foi assim que eu morri também, velho. GG. O cara chegou lá, eu acho, velho. GG. Não tem como esconder, velho. Não tem, não tem nem o que fazer, velho. Olha isso, ó. Nossa, eu quero pegar esse tanque, gente. Eu me joguei. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Se eu pegar o tanque e matar geral, velho, eu me jogo pro tanque, velho. Só pra ver o que rola. Tá certo. Nossa, que maldade, velho. Esse serviço aqui, rapaz. Nossa. Tua chance agora, hein, Mike. Minha chance do quê, velho? Do parkour? Sim. Nossa, ó. Marlito. Eu dei... Hã? Eu dei... Altas assistências já, velho. Mas não consegui matar ninguém, não. Olha, eu dei assistência, sim, mas não contou, sabe? O jogo é meio zoado, né, velho? Você viu a hora que você tava em cima do... É... Do... Do caminhão? Sim, sim. O tiro nas costas foi eu que dei, velho. E você não morreu. Ah, mas eu não morri? Não, você morreu na hora que você explodiu, né? Eu acho que é dois tiros, velho. Acho que é dois ou três tiros pra matar. Esse sniper de festim aqui. Esse é festim, velho. Corre, corre, que os caras já conseguem dar tiro na saída. Ai. Boa. Ah, velho. Tem uns caras que vêm correndo muito louco, velho. Como assim? Tem mesmo. Ah, velho. Eu atirei no maluco ali e ele não morreu, gente. Ah, velho. Boa. Segura. É muito louco eu ver essas paradas descendo, velho. Tá louco. Volta. Ai. Caralho. Vou ficar de olho aqui, velho. Não tem nada. Como que é a minha chance, hein? Eu fui. Nossa, da bobeira não, velho. Ai, caí aqui, rapaz. Não, não, não. Não, eu vou morrer. Faleci. Não acredito que eu fiquei vivo, mano. Vai, Vinigão. Vinigão? Vinigão. Ah, saiu do radar, velho. Eu não, eu não. Foi o Raha. É, eu sei onde que ele tá. Ai, 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 velho. Ah, não, velho. É só olhar pro outro lado. Nossa, acertei ele no ar, velho. Ele não morreu. Que mentira, gente. Sobe. Ah, não. Ah, por que que ele... Nossa. Eu tá... O que aconteceu, velho? O cara tá... É muito azar. É muito azar. Eu tava em cima do caminhão de bombeiro e ele quis subir em cima da parada azul ali, velho. E o Clay se jogou pra fora dele. Nossa. Ele fez aquela ação de, tipo, subir num degrau, sabe? Sim, sim. Olha os caras, já era, velho. Já era. Eita. Nossa, chegou três, velho. Filha da mãe, velho. Eu ia conseguir matar ele, o cara me empurrou, velho. Ah, fala sério, velho. Chegou três, velho. Olha os caras em cima do tanque. Eu ia conseguir, mano. Eita, porra. Como assim, velho? O cara me empurrou. Caraca, que zoeira, gente. Que zoeira, velho. Apesar de ser um pouco difícil pros snipers, né? Uhum. É legal, velho. Eu gostei. Tem mais uma rodada, será? Tem. Quantas rodadas são? Eu acho que são quatro. Quatro ou três. Eu acho que vai dar pra jogar mais uma vez e você mais uma, talvez. Vamos ver. Pois sim, hein? Nossa, velho. Eu tenho que sair correndo que nem um louco agora, velho. Não, agora vai ser tiro só na cabeça, velho. Quero nem saber. Olha os caras lá, velho. Foi. Uhum. Beleza. Eu não peguei arma, velho. Oxi. Tem que tomar cuidado agora. Aí. Os caras já passaram, velho? Derrubaram o bombeiro já. Oxi. Atira não cai. Aí. Todo mundo esperando os caras caírem, velho. Como assim? Uhum. Eu fui. Nossa, não, velho. Os caras... Uhum. Quase que os caras me empurraram pra fora, tá ligado, velho? Pezinho. Vai, vai, vai. Sai daí, maluco. Ih, rapaz. Empurrou de novo. Não, não, velho. Ah, não morre, velho. É a mesma coisa que você, Mike. Mesma coisa, velho? Ah. Viu? O cara subiu. Ah, mano. Olha só quanta assistência, velho. Como que o cara passou lá, gente? Ah, velho. O cara passou muito rápido, mano. Olha. Eita. Já era. Chegou, chegou. Já chegou. Chegou dois ainda, velho. Que mentira, mano. Não, essa sniper é muito fraca, velho. Eu dei muito tiro nos caras. Esse sniper é fraco, mano. Faleci, velho. Mas a hora que o bombeiro chega ali, velho, é tenso demais. É tenso. Ou tem que passar antes, velho. É, tem que passar antes. Se passar antes, GG. Ah, tem mais uma rodada. Vamos lá, hein. Vai no gás, vai no gás. Dead run. Corrida da morte, né? Tem que pegar todo mundo aqui no começo já, velho. Vai, 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 vai. Nossa, o cara quase acertou tiro, velho. Ah, já acertei um tiro em um, ó. Ah, velho, eu matei esses packs, mano. Olha lá, velho, eu matei um. Boa. Nossa. Eu fui, eu fui, mano. Nossa. Não. Os canos pegou o Mike, velho. Pegou eu. Não. Ah. Que isso? Caiu? Ah, caí, velho. Quase, mas por um segundo eu tinha passado, velho. Nossa, esse cara não pode passar, velho. Por um segundinho eu tinha passado, mano. Que foda. Ah, como assim, velho? Não pega o tiro ali? Onde? Olha lá, velho. Nossa, matou, velho. Ganhamos. Os sniper ganharam, velho? Ganhamos. Gente, milagre, hein? Milagre, hein? Olha, louco. Nossa, velho. Você foi com sede ao pote e acabou esquecendo dos canos, hein? Dos canos, velho. Mas se tivesse passado na frente dos canos, GG, velho. Sim, é verdade, hein? E tipo, a hora que caiu o primeiro eu até consegui pular, sabe? Subir em cima deles? Sim, sim, sei. Mas daí não deu, velho. Os caras viraram mitos. É mesmo, gente. Que loucura. Pô, didisike sem querer. Nossa, você é desses, então, é não? Você é desse. É, sai fora. Então é isso aí, galera. Vocês curtiram aí. Não esquece do like. Muito bom, hein, Mike? Gostou, não? Bom, gostei, velho. Com certeza, hein? O Luca Gamer foi sem querer. Valeu, gente. A gente se vê na próxima. Valeu, amo. Falou, galera. Até a próxima. Um abraço. Falou.